Luz, caminhada! Porque hoje é dia de... Proerde! Foi com muita animação que ocorreu na noite desta terça-feira, dia 25, a formatura dos alunos de Gaspar no Programa Educacional de Resistência às Drogas. Popularmente conhecido como Proerde, o ginásio prefeito João dos Santos ficou lotado com a presença de colegas, professores e familiares dos estudantes. Mas a nossa vontade é isso, escola, família, polícia, é estabelecer valores. Porque isso é importante, alunos, é muito importante formando, vocês terem valores. Porque seus pais educaram vocês isso, seus pais estão presentes aqui. Isso é muito importante, pais, vocês estarem presentes aqui, prestigiando seus filhos nesse momento tão especial, que é o momento que eles estão se formando num programa que tem um punho muito bom. E quando a gente busca fazer o bem, tudo funciona a seu favor. Ao concluir o Proerde, ao concluir o Proerde, juro ser fiel, juro ser fiel, aos ensinamentos que recebi, aos ensinamentos que recebi, resistindo às drogas e à violência, resistindo às drogas e à violência, cumprindo minhas obrigações, cumprindo minhas obrigações, e fazendo valer os meus direitos. Juro respeitar e ajudar meus semelhantes, honrando minha pátria, para que possamos ter uma sociedade mais sadia, Justa e Feliz. Justa e Feliz. Juro. Juro. É! Neste ano, a Polícia Militar formou 963 alunos de 18 escolas de Gaspar, número esse que, somado aos milhares de jovens que já ajudou a conscientizar desde 1999, alcança a incrível marca de 10.815 estudantes formados. A finalidade, nesses 15 anos de Proerde, foi orientar os estudantes quanto aos malefícios da droga e como combater os entorpecentes, muitas vezes, presente dentro de casa. Eu só gostaria, rapidamente, de dizer que é muito, mas muito importante todos esses ensinamentos que vocês tiveram pelos policiais proerdeanos. Espero que vocês levem pra vida de vocês sempre esses ensinamentos. Não esqueçam nunca e, na hora do apuro, lembrem daquelas orientações, daqueles conselhos, daquilo que tá escrito na apostila que vocês ganharam, daquilo que o policial falou em sala de aula, daquilo que a família de vocês fala todos os seus dias. Se cuidem. Cuidem dessa sociedade que nós temos. vocês no seu futuro. Nós dependemos de vocês. Tolerem esses conhecimentos. Não deixem nunca, nunca a droga fazer parte da vida de vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto